Olá, meu nome é Flávio Marinelli, sou corretor de imóveis, estou aqui no empreendimento da Ecom, chamado Uno, aqui na região do Tatuapé, próximo ao metrô, 1.200 metros do Vila Carrão do metrô, apartamento de 42 a 44 metros, com dois dormitórios, com opção de sala ampliada e com uma vaga de garagem, com preços super especiais a partir de R$ 271 mil. Valores que dentro do seu perfil vai caber com certeza no seu bolso e você vai poder aproveitar essa conquista, esse sonho. Fica aqui o meu convite, o meu contato abaixo. Vem! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri